Então, sobre alguns acontecimentos, eu queria falar que é sobre isso e tá tudo bem. Ah, embora sim, tá tudo bem, é sobre isso. Não sei se vale, mas tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, tá? Ó, a estrada de chão tá vizinha, pode ser vizinha, né? Tem umas costelinhas ou outras, mas a estrada de chão tá... Eu ia mostrar lá, né, como é que tá no assalto, mas como eu falei, tá meio perigoso, eu achei bom nem gravar, né? Mas quem passar lá tá crítico, porque os carros descem, jogam tudo. Ali no acostamento, pra poder desviar do buraco, né? Então, se tiver passando alguém ali, é perigoso dar um acidente, né? Passa com atenção, porque tá meio perigoso ficar passando lá assim. Ótimo. Esses dias ela tava cheia de buraco, passaram a marca aqui e ela ficou top. Diferentemente do asfalto, né? Aquele asfalto que quando bate a chuva derrete. Que tá até perigoso de passar. Seja a pé ou de bicicleta. Logo na descidinha ali de Marechal, pouquinho antes da ponte. Seja a pé ou de bicicleta. Seja a pé ou de bicicleta. Bom dia, tudo bem por aí? Nós viemos hoje num lugar diferente, uma lagoa azul linda Eu estava super preocupada porque o Thiago que arrumou o percurso Mas de fato a lagoa é linda e saíram altas fotos por aqui Aqui choveu e relampagou Aqui está chovendo e repanguelejando Aqui está churrando e já está pingando Aqui relampiou e agalou tudo E aí 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 Eu acho que eu não acordei ainda Eu escrevi Eu não vou conseguir fazer a transição do cabelo Lá saiu outra coisa Não acordei ainda Vambora, está chovendo aqui ó E aí 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 muito obrigada mesmo. Feliz Ano Novo! Seja um incentivador. O mundo já tem críticos demais. Amém! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 . 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 Então, comenta aí embaixo. Eu! Eu! Pose de catálogo, ó. Olha pra uma pra outra, olha um pau. Beautiful, beautiful booms. Ó. Ó. Vai, Michelin, ele no verdinho. Tá igual a fote, Catarina. A menina que ensina fazer a fote, aquela fote. Ô, Jesus. Catarina, sabe aquela fote? Não, tem mais, tem mais. Marcelo, aprendi? Ah, é só bom. Beautiful.